O nosso programa de hoje oferece duas reflexões, uma reflexão sobre o tempo e o arrependimento e outra reflexão sobre o nosso comportamento diante dessa polarização política que deixa os ânimos acirrados. Uma mensagem curtinha, mas extremamente importante. Mas antes, eu quero mais uma vez convidá-lo a se inscrever em nosso canal, dar like no vídeo e acionar o sininho. Eu sou Alan de Campos, professor, palestrante e escritor e este é mais um programa Momento de Reflexão. Quanto ao tempo e o arrependimento, nós precisamos tomar muito cuidado com o tempo. Porque tempo, tempo é vida. Portanto, ficar esperando o tempo passar é esperar a vida passar. E aquele que vive esperando a vida passar, corre um sério risco de, chegando ao final dela, receber calorosos abraços do arrependimento. Pois, quase sempre, é exatamente isto que acontece. Assim que a morte se aproxima, o arrependimento se aproxima. O arrependimento corre abraçar aqueles que ficaram a vida toda, esperando o tempo passar. E quanto a este momento de polarização política e ânimos acirrados, nós precisamos tomar muito cuidado com este cão, raivoso e cruel, que via de regra, habita cada um de nós. Nós não podemos alimentá-lo, pois ao fazê-lo, corremos um sério risco de nos tornarmos criaturas bestializadas a espalhar o ódio, comprometendo assim os elos da boa convivência. É preciso alimentar o cão manso e dócil, que via de regra, também habita cada um de nós. Pois, neste momento de crise, a vida suplica para que sejamos, através de ações bem-fazejas, arautos da solidariedade, da compreensão, da esperança, e jamais, jamais, protagonistas da discórdia, do conflito, e, consequentemente, da desgraça. Sendo assim, desejamos que você não viva a vida esperando o tempo passar, para que você não corra o risco de, chegando ao final da vida, receber calorosos abraços do arrependimento. Desejamos também que você não alimente o cão raivoso e cruel, tornando-se uma pessoa cheia de ódio, e, por conseguinte, não só o demônio de si mesmo, mas uma peça deformada a comprometer o bom funcionamento desta gigantesca e complexa engrenagem que é a sociedade brasileira. Pense nisso. Espero que essa singela mensagem possa lhe ser útil. Peço mais uma vez, com toda a humildade que me é possível, que você se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e assone o sininho. Peço também que você traga mais pessoas para o nosso canal. Convide seus amigos, seus familiares e as pessoas que você gosta e quer bem, para vir para cá, refletirmos um pouquinho. Um forte abraço. E Deus queira possamos nos encontrar no próximo programa, Momento de Reflexão. E aí E aí